Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Mano, hoje a gente vai pegar o Nissan Tissuro e o Nissan Z2023 em carro raro. Loja do Fosaton tem uma Ferrari, carro de drift, pra mim nada interessante aqui. Placa de perigo. Temos que saltar aqui com o Nissan classe B, 122 metros. Será que esse aqui consegue pular? Ele tá na B, né? Ele pediu pra ser classe B, ele tá na classe B, mas tá lento pra caramba. Mas é 200 metros, né? Não é possível. Aqui a gente tem uns 200 metros de distância. Vai, 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 vai. Não, é... Completou. Tá compartilhado o Nissan Z2003. Área de velocidade tem que ser uma média de 136. Vamos lá, vamos fazer esse aqui. O mesmo carro, gente. Pode ser com o mesmo carro. A placa de perigo lá era 120 e pouco, né? 122 metros. Eu achei que era 200. Então tá tranquilo. Tá compartilhada a tonagem dele, tá? É um classe B. Classe B é lento pra caramba. Área de velocidade. Aqui tem que ser 169. Vamos lá, vamos lá, meu querido. Vamos fazer essa outra área. Aqui é 160, né? Pega uma distância boa pro carro pegar uma velocidade legal e vem pra... Eu tava com saudade do Voraes. Ele não tá jogando mais motor esporte, que tá muito bom. Mas fazer um evento sazonal é legal também, né? Corrida de cross. Classe D. São três corridas com esse ícone aqui, ó. Tá compartilhado esse bug aqui, gente. É um Fusca 69. Vocês lembram que eu fiz o vídeo lá falando que o Fusca Horizon 5 tava um pouco à frente? E o pessoal ficou bravo comigo? Oh, mas não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver. Mas a empresa é a mesma. O que que custava compartilhar a questão de otimização, a questão de gráfico? O som lá tá muito melhor dos carros, né? Pelo menos a questão de otimização e tal. Não falei que o Horizon tava mais... Acho que é porque a plataforma do novo Fusca Motor Esporte é nova, né? É uma plataforma nova. A Fusatec 3, que o pessoal tá falando aí, né? Aí, como ela é uma plataforma nova, deve estar em processo de otimização, talvez. Não sei. Eu só sei que o pessoal caiu matando aí, né? Canal Central lá, babobir. Caiu matando. Caiu matando o pessoal aí. E tipo assim, bem feito. Porque o Fusca 7, Fusca 6, ninguém caiu matando. Ninguém caiu matando no Horizon. Em questão de downgrade. Bãograde. E aqui rolou. Pois é, né? Mas assim, cara... Eu acho que o pessoal da Central deve ter feito o vídeo falando do downgrade baseado no canal da gringa aí que faz os testes, né? Lá eles são meme, né? Aquele pessoal é meio meme, né? Mas tipo assim, eles têm a fonte, né? E a fonte lá mostrou que algumas coisas que os desenvolvedores mostraram, não bate não com o lançamento, hein? Ahn... Bora passar o pano... Tá entendendo? Mas assim, o jogo é maravilhoso. Fala aí, Muller. A física é muito boa. A física daquele jogo tá sensacional. O Horizon 6 vai ser muito bom. Porque esse Forza Tech aí, como tem mais área de contato pneu, mano... Os caras lá, o mecânico da FRF, tá falando que é o Forza do Gripe. Os carrinhos velhos do Forza 7 que você passava raiva pra fazer curva, tá tudo virando de boa. Bom dia, Sakuya. Tá tudo virando de boa. Ou seja, o próximo Horizon vai ser muito bom em termos de aderência, velho. Mas assim, essa plataforma nova aí, eles têm que dar uma melhorada nela em questão de otimização, velho. Eu consegui aumentar o hertz da minha placa... Da minha memória do computador e não melhorou muito, não. Ela tava 2.100 de consumo, né? Aí, a minha memória é 3.400. Aí, ela só aceitou 2.933. Quando eu colocava 3.400, o computador não iniciava. 3.200, é. Corrida de rua. Classe A. São 3 corridas com esse ícone aqui, tá? Tá compartilhada BMW, Ferrari Challenger, Ford GT, S2000, Mitsubishi, Empresa e Golf. Lá no motor esporte novo lá, vai ganhar dinheiro, né? O problema não, o problema é upar o carro. Eu acho que lá pra upar carro, deveria ser no máximo... Pera aí, gente, que eu respondei. A corrida é você, tá aí. A corrida aqui é... Começou. Lá o problema lá é upar carro até o nível 50. Demora demais, velho. Tinha que ser no máximo... Uma hora seria ótimo, tá? Porque uma hora dá pra você fazer muita coisa no modo rivais, por exemplo. Agora, velho... É... Duas horas você bota um carro no nível 50? Meu Deus. É demais. Nossa, deu um... Uma travadinha aqui. Deu uma travadinha aqui. Será que tá atualizando o Windows? Mano, o... Eu... Eu... Fui na BIOS do meu computador... É... Aumentar a frequência da minha memória do computador. Que ela tava 2.100. A frequência da memória. E... E a minha memória, ela é 3.200. Aí eu fui aumentar lá na BIOS, só pode aumentar até 2.933. Eu acho que eu tenho que atualizar a BIOS. Bora, bora, Forza. Mano, eu tô jogando no Ultra aqui, velho. Nós entramos em Guanajuato. A gente... 2.133, né? A gente entrou em Guanajuato. Você sabe que aqui o bagulho é louco. Aqui a chinela canta, tá? Guanajuato. Ah, o Forza... Depois eu tenho que fazer o vídeo de troca de marcha, velho. Cara, maior vacilo. Na minha opinião, a comunidade ter pedido pro Chris Eczak fazer aquele trem lá. De ter que tirar o dedo acelerador pra trocar a marcha. O pessoal não tá tirando o dedo acelerador. Nem na redução, nem na troca de marcha. E o modo online não tem modo simulação de dano, então... Só que ficou... Mano, na hora que você vai trocar a marcha, dá um... Faz um barulhão estranho, velho. Bora. Moço, essa corrida aqui, ela tá pesada. Paia demais. Paia demais aquilo lá. Esse negócio de tirar o dedo do acelerador pra trocar a marcha e ninguém tá... Eu achei que o pessoal ia fazer isso. O pessoal viu que nem precisa. Vai ficar aquele som. Paia, vou ter que... Vou fazer um vídeo depois falando sobre isso aí. Nossa, esse jogo aqui é... É chique demais. Top, top. Tá no ultra, tá? Por isso tá pesado. Mano, temos aqui uma caça ao tesouro. Pelo que eu tô vendo, a gente tem que vencer um carro no modo rivais com o Mazda, tá? Tá mostrando um RX-7. Pode ser qualquer Mazda ou o RX-7. Na aba online, entre em modo rivais. Rivais do Horizon. Eu vou escolher corrida de cross, que eu nunca entrei aqui. Eu vou nessa pequenininha aqui. É classe A. E eu vou com ele, o RX-7. Mano, eu escolhi essa pista aqui porque... Tipo assim, como esse rival que tá na minha frente, a volta dele tá suja, ele pode ficar na minha frente. Se eu fizer a volta limpa, eu já ganho. Tá vendo? Ele tá na minha frente e eu consigo... Ele pode até ganhar, mas como a volta dele tá suja, eu vou conseguir bater a meta, né? Eu espero que seja isso, né? Porque ele falou rivais e Mazda... Ué, tem uma árvore no meio? Caraca. Primeira vez que eu vejo aquela árvore ali, não era essa pista que eu queria, né? Que essa pista aqui é um pouco grande. Mas o que eu quero é a outra. Cara, o Forza Horizon e o novo motor esporte com essa nova tecnologia de freio, cara... Não precisa usar trava mais, não. É só encostar o dedo no freio. Não precisa apertar muito, não. É coisa de toquezinho mesmo. Não precisa exagerar. Ainda venci o rival, olha. Mas nem precisa vencer porque a volta dele tá suja, a minha tá limpa. A localização dele aqui, ó. Bem nesse local. Mano, é só pegar um Mazda e vencer alguns rivais, cara. Vencer qualquer rival no modo rivais lá. Pode ser rivais de volta suja que é mais fácil ainda. Desafio de foto. A gente tem que fotografar um El Camino lá no arco de mulegue. E a roda dele tem que tá virada pra direita. Gente, aperta o botão Y e aqui na direção tem que jogar pra direita, tá? Rivais mensais. Tem que dar uma volta na pista sem bater no muro, tá? Mano, esse aqui foi o carro mais votado pela comunidade, né? Esse aqui deve ser um Uno, né? Um Mini Fire. Lá do México. Porque a comunidade ficou apavorosa. Canon. Quando esse carro chegou lá. Será que é meta? Sério? Esse carro aqui é top? É top? Pô, eu... Eu sinceramente... É porque ele é um JDM, alguma coisa? Quer dizer, eu não... Um lixo? Ué? Como assim? Não. É... Esse carro aqui eu já ganhei, ué? Porque eu... Acabei de ganhar ele. Ele tá aqui nos rivais mensais. Tem um Subaru 1070 sazonal que o pessoal falou que era... Tava na loja. E outros falaram que esse Subaru não tem no jogo ainda. Não esquece de fazer o outro rivais mensais. Não pode bater nada, tá? Olha que top. Olha que top, velho. Um bug. Um bug elétrico. Um bug elétrico. Vamos lá, bug. Parece ser legal. Bonito, né? O designer dele. A traseira dele é bem moderna. Só que a frente dele não é tão moderna assim, não. Olha eu passando a marcha do bug. Bora, bug. Ih, vai ser meta, hein? Esse bug aqui tá com cara de meta, hein? Esse bug aqui tá com cara de meta, viu? Esse jogo aqui é bonito, né, velho? Caia entre nós. Caia entre nós. Esse aqui é AAA. Esse aqui é AAA, viu, Krizezak? Ah, nós tá fazendo aqui um Forza AAA. Vem pra cá com esse gráfico aí de Project K3 pra mim. Olha as nuvens desse jogo aqui. Olha as nuvens desse jogo aí. Olha essas nuvens. E olha as nuvens lá do Motor Sport. Parece ser as nuvens do Decru. Papai, não fala do Decru, não. Não fala do Decru, não. Nossa, aquelas nuvens lá do Forza Motor Sport. Aquelas nuvens lá, mano. Meu amigo, que que é isso? Parece um monte de algodão doce. Quieta, quieta. Quieta, quieta, quieta. Ah, o jogo é top, né? E eu vou continuar jogando até lançar o próximo. Porque o jogo é top. Mas graficamente... Eu não sou besta não, rapaz. Não passo pano ainda. Mas penso que aquele japonês lá... Com aquela cara inchada dele lá... Tá bom. Oxi. Ah, existe uma diferença do fã e o fã boy. Quem é que falou isso? Aquele menino lá, não foi? Barra pra o cara que virou o tempo aqui. Ele botou pra andar, hein? Pronto, é isso aí, ó. Bora corrida online. Mano, tá compartilhado o Golf R 2014. Tem um mod que tirou efeito, né? Eu tenho um mod que tirou efeito do Need for Speed Unbound. Eu tenho um mod. Cadê o Golf do novo? Olha o Golf do novo. Olha o aerofólio. Ah, não, velho. Olha o aerofólio do novo Golf. Ai, ai. Quero testar ele, hein? Vou comprar DLC, gente. Vou comprar. Quanto que tá mesmo? Eu esqueci de perguntar. Tá 50 reais, né? Dois minutos de AD? É, mas cada AD aí demora 15 minutos pra aparecer, né? 25 reais? Hum. Vou ver se eu consigo comprar ela. Tem que fazer vídeo, né, Magal? Tem que fazer vídeo do carro, dos carros. Tem que testar eles. É nóis, meu patrão. Eu vou olhar lá depois. Eu tenho que... Eu fiz um vídeo de teste dos outros carros de DLC. O pessoal gostou. Pediu pra me fazer desse também. Aí eu vou ter que dar um jeito de comprar. Gente, alguém conseguiu baixar aí o Dragons aí? Pra dar aquela força? Vou ter que entrar em contato, né? Pra ver essa questão de adblock aí que tá aparecendo essa mensagem toda hora. É, é, Flame, você... É, ele tem... Ué, você tá... Ah, level 5? Beleza. Bate o level 5 aí, por favor, pra gente... É, como é que é? Pode deixar ele jogar sozinho? Só um minutinho que agora eu respondo o chat aí, gente. São três voltinhas aqui. Cara, o maluco tava correndo na classe B de Kombi. Vou fazer a Kombi classe B. Meu amigo, a bicha é bruta, viu? Na classe A, né? E na B também tá andando. Esse aqui é o sazonal. A gente tá completando aqui. Tamo quase finalizando aqui o evento sazonal do nosso querido Forza. Eu botei aqui, o jogo tá tudo no Ultra, tá? Tudo sombra, tudo no Ultra aqui. Só que eu jogo em Full HD, né? Porque meu monitor é Full HD. Pra mim tá ótimo, né? Monitor 4K é o quê? Uns 3 mil? Uns 2 mil reais. Mais monitor 4K, 140 hertz. Como que você fala? Olha o jogo aí, ó. Esse jogo aí tá dando adblock pra galera. Não vale a pena, né? Monitor 4K não vale a pena, porque... Eu não quero comprar, não. Vou comprar ar-condicionado. 2.5K já é o suficiente? Ah, beleza. O 2.5K é o Quad HD, né? Quad HD? Ah, tá. Beleza. Eu vou pesquisar depois o monitor Quad HD pra ver de qual que é. Bora fazer o Força da Tom. Obtém e dirige um Porsche 911, carreira RS 73. Olha ele aqui, gente. Olha ele aqui, ó. 73. A gente tem que vencer duas corridas de estrada. Corridas de estrada são as que tem um ícone azul. Essa aqui é fácil, porque ela é pequenininha. Ó, entra no evento modo solo. Criar evento. Já tá com o carro selecionado. Ele entra na categoria. É classe B. Configurações. Coloca nível turista. Apenas uma volta. Coloca aqui manhã limpo. Só publicar e entrar no evento. Vamos lá, vamos lá. Agora vai dar certo, hein? Lembrando que o evento... Olha lá, uma volta apenas, tá? O evento ele fica salvo, né? Depois que você publica. Aí é só você entrar nele de novo. Aí você repete a corrida, tá? Não precisa criar novamente o mesmo evento, não. Eu gosto dessa pista aqui, que ela é rapidão. A classe B desse carro. Eu acho que já tá compartilhada a tunagem, tá? Gente, quem puder cadastrar no Dragon aí... Tem que chegar no nível 5. O joguinho é rapidinho. O Flames chegou rapidão aí no nível 5. Eu tenho que bater a meta dele aí pra me ganhar mil reais. Eu quero trocar a janela do meu quarto. Que ela tem uns... É aquela janela de metal que tem uns buraquinhos, sabe? Ela entra luz durante o dia. Ela... Entra barulho. Então, quer trocar essa janela. É veneziana, né? Que fala... Nossa, cara. Quem foi que inventou essa janela, mano? Nossa. Esse cara... Agora a gente tem que ganhar 5 estrelas em áreas de drift. Eu vou ver se hoje, depois que eu editar esse... Eu tô preparando o vídeo de tunagem e tal. Aí tem que fazer o de escala de marcha. Tem que fazer o do freio do carro. Vou fazer tudo aí pra galera. Olha só. Aqui tem que fazer... Tem que fazer com as pontas... Não. Tem que pegar 5 estrelas, né? Se não der pra você pegar 3 estrelas, é só você repetir o evento até aparecer a mensagem de concluído. Então, não precisa pegar... Não tem como pegar 5 estrelas de uma vez, né? Esse evento aqui tá muito exigente, né? 5 estrelas. Tem que fazer 2 corridas. Tá terrível isso aqui. É só repetir até aparecer a mensagem. Agora a gente tem que tirar uma foto do Porsche. Lembrando que a tunagem dele tá compartilhada. Eu vou fazer a área de velocidade da expansão de rally. Mas você pode fazer a corrida do Event Lab também. Lembrando, gente. Quem for fazer o Event Lab, pode pegar o carro lá que eu compartilhei a tunagem, tá? Se tiver aparecendo alguma opção de carro lá. Terminamos o evento sazonal, meu brother.